A Nanda já está conosco aqui, um bom dia para você, a Nanda. A gente vai pular essa porque a gente foi o nosso destaque, foi a nossa abertura do programa hoje, a vacinação contra a DEM. Vamos falar sobre o curso, então, que é dia 3 de fevereiro. Já temos data, Nanda? Já sim, Cíntia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa. A Fundação Municipal de Cultura, a Fundação Monsenhor Chaves de Terezina, anunciou que o curso de Terezina vai acontecer no dia 3 de fevereiro deste ano. A Prefeitura informou que vai investir 2 milhões no curso e em blocos de rua para o Carnaval deste ano, de 2024, embora ainda a gente saiba que tem uma dívida de 140 mil do Carnaval do ano passado, conforme a Fundação Municipal de Cultura. Os valores devidos, conforme os gestores dessa pasta, serão pagos nos próximos dias e eles informaram, então, a gente já tem uma ideia que houve uma redução no recurso destinado ao Carnaval deste ano, em relação de 2023, quando foram aplicados cerca de 5 milhões de reais. O curso, então, está marcado para o dia 3 do próximo mês de fevereiro, na Avenida Raul Lopes, na Zona Leste Capital. A estrutura vai ser bem parecida com a do ano passado e também vai ter, continuam com a tradicional premiação de carros alegóricos. Os primeiros colocados, conforme a Fundação de Cultura, deverão receber prêmios em valores de 20 mil em primeiro lugar, 15 mil em segundo lugar e 10 mil em terceiro lugar. Outro prêmio que foi mantido pela pasta foi também o de Fantasias. 30 pessoas selecionadas vão receber uma premiação de mil reais. Os editais de blocos de rua também serão divulgados. Ananda, só para você explicar aqui, se você souber, esse valor do prêmio é pago pela Prefeitura? Pago pela Fundação Municipal de Saúde. Porque tem gente que não recebeu do ano passado. Isso, foi a resposta que a Fundação Municipal de Cultura deu, que os valores serão pagos nos próximos dias, já que tem... Do ano passado. Isso, do ano passado. Gente, é sério. Sim, vamos lá. Siga, siga, siga. Tem mais notícias sobre o curso. Exato. Tem os editais que serão lançados em breve, que são de blocos de rua, dos tradicionais blocos de rua. A Prefeitura planeja uma expansão no auxílio para 55 blocos. No ano passado, 30 blocos foram contemplados, com recursos da Prefeitura de Terezina. E, segundo a Fundação de Cultura, serão distribuídos incentivos de 3 mil, 5 mil, 10 mil e 15 mil para esses blocos selecionados, conforme essa classificação de edital baseado, mais ou menos, no ano passado. É isso, gente. Brincar o curso, porque é uma tradição, é bacana para a cidade, mas você concorrer esperando o prêmio, aí a coragem é sua. Mas a festa é tudo de bom. A festa é bacana e tal, mas não fique esperando ganhar esse prêmio, nem muito menos receber o dinheiro, não. Mas, assim, está valendo. Beleza, está valendo. É...